Sejam bem-vindos e vamos a um estudo bíblico sobre o Natal. A árvore de Natal é pecado de idolatria? Isto é idolatria? Eu andei vendo um vídeo no YouTube de um certo pastor. É meio, em partes eu concordei e em partes não concordei. Então eu vou dar aqui o meu parecer sobre o assunto. Temos que analisar alguns pontos. Primeiro temos que ver a origem da árvore de Natal e depois recorremos à Bíblia. A origem, segundo a internet, é no paganismo. Eu não vou ler aqui nenhum trecho aqui da internet sobre a origem da árvore de Natal porque está no Google aí. Quem está no Google, quem não leu é só procurar e ler. É uma questão bem polêmica e não dá exatamente para bater o martelo. Eu não vou bater o martelo aqui para dizer que é e para dizer que não é. Você vai chegar às suas conclusões. Eu vou apenas fazer uma análise bíblica com o parecer da árvore de Natal ter origem no paganismo. Eu vou usar essa questão. Origem da árvore de Natal no paganismo. Segundo o que está na internet. A questão também não será se é idolatria ou não. Vou falar também. Mas não apenas esta questão. Vamos começar pela questão da origem e depois na questão da idolatria. Eu vou usar aqui um versículo bíblico. Deuteronômio 7, 26. Tendo como base a árvore do Natal e seus enfeites na origem pagã. Então eu vou usar apenas um versículo. Deuteronômio 7, 26. E você deverá ver aí na tela de seu computador para ajudar a leitura. Não meterás, pois, abominação em tua casa para que não seja anátema. Só isso. Não meterás abominação dentro de sua casa. Este versículo, dentro do seu contexto, quer dizer que esta abominação se referia ao ouro e a prata que revestia os ídolos dos cananeus. Então, qualquer coisa que esteja vinculado ao pecado, ou aqui no caso, o pecado da idolatria, tinha que ser destruído ou tirado de dentro de sua casa. Veja no tempo de Paulo, que aqueles mágicos que se converteram, eles queimaram todos os seus livros. Então, tudo aquilo que é pecaminoso e vinculado ao pecado, deve ser destruído, mesmo que você não vá usar para o pecado. Então, deixando claro, este versículo que eu li se refere ao ouro, aos adornos, que enfeitavam os ídolos dos cananeus. Deus mandou que fosse jogado fora, destruído, mesmo que não fosse usado como objeto de idolatria, apenas por estar vinculado ao pecado. E também fica claro que qualquer coisa vinculado ao pecado, deve ser tirado de nossa casa, ou então não deveremos trazer para dentro de casa. Mas isso se refere a coisas específicas que tenham vínculo ao pecado. Eu vou dar um exemplo aqui. Não se refere a coisas de dupla finalidade. Como exemplo, vela branca. A vela branca serve para acender quando falta energia. Antigamente, hoje nem tanto mais. Mas há anos atrás, nós tínhamos o costume de pôr uma vela branca guardada. Para se caso faltasse energia, serviria para acender. Hoje aqui em casa, eu acho que nem tem mais, perdemos o costume. Então, a vela branca serve para acender quando falta energia e serve para fazer a simpatia, feitiço. Então, não tem problema. A fita vermelha. A fita vermelha serve para amarrar o cabelo e serve para fazer a simpatia. Então, ter mais de um uso não é algo específico. Então, não é pecado. Agora, imagens de divindades, como tem religiões por aí que não convém citar nome, você não pode ter. Se você tinha, você tem que jogar fora, porque é algo que tem vínculo ao pecado. É algo específico. Vela preta. A vela branca você pode. A vela preta você não pode. Porque é algo específico. Ninguém vai comprar uma vela preta e uma vela vermelha para guardar para quando faltar energia. Isso é algo específico que não precisa nem dizer para que serve, que todo mundo já sabe. A árvore de Natal e seus enfeites de Natal, se tiver mais de uma função e mais de uma origem, não haverá problema. Fique para você analisar. Tem coisas e o que se conta é a intenção. Então, se alguém pensa assim, o que se conta é a intenção. Agora, na questão da idolatria, mesmo que uma pessoa não tenha a intenção, ou não reconheça ou admita que é um idólatra, mas se for idólatra, se estiver cometendo idolatria, ela é um idólatra, reconheça ou não. Como tem muitas religiões por aí que são idólatras e eles não admitem. Nesse caso, estará sim cometendo o pecado de idolatria. Paulo disse que as coisas que pessoas sacrificam aos ídolos, na verdade, estão oferecendo a demônios, mesmo que não admitam ou mesmo que não saibam. Quem adora divindades, tem imagens de outras coisas aí que dizem que morreu e virou santo e fizeram uma imagem dela e ela está intercedendo por nós, isso é idolatria. Está pondo alguém como uma divindade. Prestar culto, fazer pedidos. É idolatria. Admita ou não. E também não é simplesmente ou somente uma ação objetiva. Como um certo pastor do YouTube falou, que idolatria é somente uma ação objetiva. Quando tem um objetivo, aquele objetivo ali. Mas eu não creio que seja bem assim. Mesmo que a pessoa não admita que é um idólatra, mas se ela adora divindades, ela é um idólatra. Idolatria não é apenas adoração de imagens, mas é qualquer coisa que se ponha no lugar de Deus. Mesmo que ela saiba que não é o Deus verdadeiro que está no céu, mas ela tem isso como um Deus. Porque ela faz pedido para ela, alegando que ela está no céu e intercedendo por você. É um caso de idolatria. Pecado não é apenas algo que a pessoa faz de forma consciente. Também é algo feito mesmo sem ter consciência do erro. Pessoas pecam achando que estão certos, mas estão pecando da mesma forma. Muitas pessoas vivem no pecado sem saber que estão pecando. Está escrito na Bíblia. Há caminhos que para o homem parece direito, mas são caminhos de morte. Pessoas que pecam sem saber que estão pecando. Para ela está correto, mas na verdade não está. É caminho de condenação. Então, idolatria não é apenas algo objetivo. Não é, no meu ver não. Mas o assunto não é exatamente isso aí, então vamos continuar. Idolatria é qualquer coisa que se põe no lugar de Deus. Ou também adoração a ídolos. Seja de forma direta ou indireta, ou direta ou não direta. Mas é idolatria, admitindo ou não. Que geralmente um idólatra, ele não admite que é um idólatra. Acha que ele vai dizer, eu sou um idólatra. Mas ele é sim. Então, não vou bater o martelo para afirmar exatamente. Se é idolatria ou não. Mas fica para cada um chegar a sua própria conclusão. Mas conforme Deuteronômio 7, 26. Coisas vinculadas ao pecado, mesmo que não seja usada para o pecado, não pode por dentro de casa. Ou seja, coisa que tem origem no pecado, coisa que tem origem no paganismo. Como o ouro e a prata que enfeitavam os deuses dos cananeus. Os israelitas não iriam usá-lo como objeto de adoração. Não iriam. Mas pelo fato de ser algo vinculado e de origem pecaminosa, Deus mandou destruir. Então, qualquer coisa, se a árvore e enfeites de Natal tiver origem somente no paganismo, ela poderá se encaixar nesse versículo que eu citei. Então, fica para cada um refletir. Se tiver vínculo ao pecado, é meio complicado a questão. Não pode por dentro de sua casa. Então, cada um que veja se a árvore de Natal tem apenas origem no paganismo ou não. A gente cita como fonte a internet. A gente lê e vê lá na internet que cada coisa tinha um significado. É só você ler lá e você vai ver. Cada bola, cada coisa ali tinha um significado. Então, se a origem for aquilo ali, a coisa ficou complicada. Então, tudo bem. Nem todos podem não concordar. Então, eu vou respeitar todas as opiniões. Se você acha que é, se você acha que não é, eu vou respeitar de qualquer forma. É isso aí. Se você gostou, clique em gostei. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo.